olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e neste vídeo vamos noticiar a morte do senhor que inspirou o nome de super mario world é talvez se não fosse esse senhor o nome super mario não teria sido colocado no no mascote mais conhecido do mundo do mundo dos videogames é esse senhor ele alugou um galpão para nintendo lá na década de 80 ainda é quando a nintendo estava desenvolvendo o jogo donkey kong até então o nome do mario era jumpman aí é como ele era o dono do galpão é e tinha esse nome mario eles resolveram homenagear o a pessoa que eles alugavam essa área para eles desenvolverem para ele para eles trabalharem ali resolveram homenagear o senhor tá colocando o nome mario no mascote e esse nome aí ficou conhecido até hoje é então fica aí a nossas condolências ao senhor que inspirou o nome super mario talvez por causa dele é esse mascote aí e tem o sucesso que tem até hoje tá mas eu acho que não era o nome que ia é mudar alguma coisa talvez o sucesso aí teria vindo mesmo se o o nome do mario fosse jumpman mas é isso aí então só para noticiar é que ele esteja em um bom lugar nesse momento e que deus o tenha a gente vai ficando por um bom lugar aqui até o próximo vídeo e falou beijo do nego e aí